Fala, como é a gente? Eu sou a Pia? Eu sou a Rosa. Nós somos o Já Come Rio, mais um dia de comendo barato no shopping. Bom, então a gente resolveu ir hoje nos girafas. Olha o cardápio dos girafas, é bem interessante, ele tem um prato chamado Brasileirinho, por R$ 22,50, mas é só o prato, tá galera? Você paga a parte, o refrigerante, que é R$ 12,00, ainda ganha uma casquinha, e se você quiser uma batatinha, R$ 4,50. Bom, eu vou desse aqui, picadinho de frango, e a Pia vai de linguiça suína. A gente vai pedir, e vai voltar aqui pra vocês, pra saber se realmente é bom. Aguarde. Gente, também tem o prato do dia, olha que legal. Eu acho que eu vou pedir esse aqui, ó. Churrasquinho de filé mignon suíno. Ah, não, é suíno. Não, não mudei não. É o frango. É. Então vamos. Pimenta barata no shopping, num restaurante super famoso, que é o Girafas. Acredito. Eu acho que você é o mais popular, né? Mais popular, e acredito se você quiser. Eu acho que nunca comi lá. Eu também nunca comi lá. É um restaurante controverso, tem gente que ama, tem gente que odeia. Confesso que a cara, assim, não foi mais bonito, mas o atendimento eu achei muito bom. O atendimento excelente. É uma pessoa muito simpática, participativa, brincando com a gente, né? Pois é. Eu pedi até uma adicional de... De aipi. Não, não é aipi, não. É aipi. Mandioca. Você não sabe que aipi e mandioca é a mesma coisa? Eu juro que eu pedi... Gente, eu tô muito louca. Eu juro que eu pedi esse aqui achando que era polenta. Juro que você, na minha cabeça, era polenta. Porque não parece polenta. Não, mas é aipi. Ai, Jesus. Corta! Enfim, vamos lá. Vamos provar, né? Gostei muito da cara, mas... Eu sei mais cheio até agora, né? Eu acho que foi por lá. Eu acho que foi por lá. Então, vamos... Vamos tomar a camela quentinha, pra gente não falar que foi ruim, porque tava frio, né? Pois é, que tem uma galera que faz isso, né? Enrola, 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 critica comigo, demora pra gravar. Cria, né, gente? Galera famosa fazendo isso. Me cance ela. Bom, gente, hoje mais um dia de comendo barato no shopping. Hoje é com girafas. Esse é super famoso, né? O pratinho custou R$ 22,90. Tem várias opções. E tem também mais caro. E tem também, eu acho que de R$ 19,00. Esse é o chamado brasileirinho, né? Não, esse é o brasileiro. O brasileirinho que é R$ 19,00. Vem feijão, arroz, salada e linguiça. Vem um vinagrete, né? R$ 22,90. O da Rosa é o picadinho de frango. Vem um frango aqui embaixo, ó. Num molhinho tipo de ferrugem, picadinho. Um ovo frito, salada, arroz, farofa e feijão. A gente pediu um adicional de aipim, ó. Bandioca, como você preferir. Ou polenta. Não, polenta não. Como você preferir. Foi R$ 13,60. Esse adicional é baratinho, mas também só vem 3 unidades de aipim. Então, não sei se é tão barato, não. Eu falei que veio vinagrete. Falou. Vem vinagrete. E por R$ 12,00 você pega refil de refrigerante. Era pra vir também de brinde com esse refil de refrigerante nessa promoção uma casquinha. Mas a loja tava sem a casquinha, né? A gente tá aqui no Girafas do Parque Shopping. Vamos provar. Você não queria comer a casquinha mesmo? Minha casquinha tá de boa. Tá de boa. Mas, tinha que ter um desconto. Se tem a promoção a 12 com a casquinha, se não tem casquinha. Será que é bom? Senhor. Eu tô com um pouco de medo, confesso. Porque assim, eu sempre fiquei na dúvida. Ah, muita gente come, mas eu sempre fiquei. Ah, é baratinho. Será que é bom? Eu tinha um pouco de preconceito. Eu vou comer primeiro feijão e arroz, que vocês sabem que eu julgo a comida pelo feijão, né? Hum. O resto. E tem um pouco mais de tempero, né? O feijão tá... Mas só no gosto, assim, do louro, do alho. Eu gosto quando o feijão tem mais um gostinho de carne. A linguiça tá feinha, mas... Tá gostosa? Tá gostosinha. Não tá cru igual lá do outro lado. Não, eu tô rodadinho. Mostra aí pra galera como é que tem que ser, então. Por que que o outro... Olha, ó, gente. Por que que o outro levou nota 4? Eles grelharam dos dois lados. Deixa eu ajudar aqui. Pra que vocês... Depois você dá um zoom, né? Eles grelharam dos dois lados. É assim que tem que ser, gente. Não é só fazer de um lado e o outro... Esquecer o outro. ...fator osmose. Não. A salada... O alface tava já mais amarelando. Isso me incomoda um pouco, porque parece que a salada aqui já tá preparada há muito tempo, né? Deixa eu provar o vinagrete. Não pode muito vinagrete com feijão, não, mas... Molha campanha. Antes que me matem. Você é carioca falando... O pessoal reclama, né? Carioca falando vinagrete. Não pode. É molha campanha. Pra mim a comida tá um pouco fria. Não é. Não deve ser esse tempo que a gente... É. Arrumou aqui, né? Olha. Queria um pouco mais de tempero no feijão. Um pouquinho mais de goia de carne. Não sei como é que tá o seu picadinho. O outro feijão tava mais gostoso do outro lado. Deixa eu provar essa linguiça. Tem azeite nessa... Não sei. Acho que não. E também faltou um pouco de tempero no frango, né? O frango tá meio sem gosto. Grava aí. Uma linguiça bem passadinha. Uhum. A gente confessa assim que eu vim com muito preconceito. Então me surpreendeu. Achei bem gostosinho. É a melhor das opções até agora? Não. Mas é ruim? Não. Também. Mas sem dúvida é o melhor atendimento. Assim, o próximo eu diria... Apesar do meu ter vindo esse ovinho aqui, que eu adoro. Um ovinho frito. Feijão, arroz, ovo frito, gente. É excelente. Mas a sua linguiça tá muito boa. Uhum. Eu gostei bem mais da linguiça. Seu frango, qual o seu sabor? Apesar dele vim com molho, né? O frango não tem muito tempero. E a polenta, que é a mandioca. Boa? Com aipim congelado, gostosinho. Queria ver mais, né? Três, na verdade, é brincadeira. Muito doida, gente. O que? Acha que não quer a polenta. Não tem nada a ver. Minha polenta é algo frito. Nem é feito de mandioca, é feito de milho. Eu sei. Olha, eu gostei. Mas esse prato aqui, eu não pediria de novo. É, falta tempero. É. Eu acho que a gente consegue comer em outros lugares, pelo mesmo preço. Melhor. Mas a linguiça tá bem boa. Mas... É aquilo que a gente falou. Podia ter um pouquinho mais de tempero no feijão, no arroz. Gostei da farofa. A farofa tem um baconzinho. Mas... Agora fica aqui a pergunta. Será? Não, né? O quê? Falando que é comida. Eu ia falar, será que é porque é esse o prato mais barato? Não, porque o feijão é único, né? É, o feijão é único. Vai ser esse mesmo padrão de hoje. Esse mesmo padrão. Pode ser que a proteína, você sinta a diferença. Porque tem de todos os valores, tá? Tem até uns bem mais carinhos, né? Que eu acho que, assim... Não sei se eu... Pra pagar... Tem uns pratos lá que a gente viu até de quase 40, né? 30 e pouco. 57, eu vi. Viu de 50. É, aí eu acho que eu não sei se eu pagaria isso pra comer nos girafas. Eu acho que aqui mesmo tem outras opções mais especializadas nisso, né? Mas pro PFzinho de todo dia, até 25 reais, como a gente tem provado nesse quadro, achei legal. Dá pra mais ter melhores. Dá pra pedir. Se você chega, por exemplo, os outros estão muito cheios, num, sei lá, tá faltando alguma coisa nos outros, não é uma opção descartável. Dá pra pedir. Mas, pensando em toda a experiência que a gente teve dando as nossas estrelas, será que a gente vai concordar dessa vez? Daria 4 estrelas. Você deu 3? Eu dei 3 porque o meu franguinho tá sem tempero. Mas, realmente, se eu tivesse comendo a linguiça, daria 5, daria 4. É. Porque o franguinho, ele realmente tá, sabe? Seu franguinho não tá muito bom, né? Não tá muito bom. Mas, assim, a linguiça dela, quando eu desligar a câmera, eu vou pegar a minha pasta, a linguiça dela e vou comer. Então, vamos lá. Vamos entrar no consenso, né? Porque aqui o canal é justo, somos nós duas e a gente dá 3,85 estrelas. Não, eu acho que eu vou pegar 3,85. Não, eu acho que eu vou pegar 4. Não, eu acho que eu vou pegar 4. Não, realmente, eu também achei seu frango sem gosto, né? Pois é. E aí, pensando nas outras experiências que foram bem gostosinhas. Bem gostosas, é injusto, né? É isso que eu falo, quando a gente grava muita coisa, é injusto. Mesmo que isso aqui seja bom, e 3, volta a falar, gente, 3 não é nota ruim. Não é ruim. 3 é ruim. É. 1 e 2 é ruim, 3 é na média, 4 é bom e 5 é excelente. Excelente, fora normal. Então, 3, então, é boa, mas na média. Ok, dá pra comer, é bom. É, dá pra comer, é uma boa, não, talvez não é esse prato aquele. O feijão é gostosinho, poderia melhorar. E o feijão do que a gente gravou passado, que foi no... Do Bíblia de Rio, tava excelente. Ah, vem carninha, vem temperinho, pô, feijão de vó, sabe? Muito bom. O atendimento, assim, muito bom. Então, acho que foi um dos melhores atendimentos. Um dos melhores, é. Sem dúvida alguma, o atendimento dos girafas foi um dos melhores. Mas acho que 3 é justo. Mas, assim, eu vi que os girafas têm um cardápio muito grande, né? Eu não sabia, eu não conhecia os girafas. Depois a gente vai voltar aqui. É, vamos comer um hambúrguer de lá. Vai voltar no girafas. Para comer outras coisas. Para contar para vocês se a nota melhorou, se não melhorou. Se foi realmente esse franguinho aqui que, né, que deixou. É, esse franguinho tinha que ter. É, se eu tivesse pedido aquela língua, se eu tivesse comendo as duas línguas, de repente a nota caiu, subiria um pouquinho para 4. A realidade é essa. Nesse momento, hoje, a nossa opinião é essa, né? Não tem como anular. É, não tem. Taxo justo, taxo justo. E acho que a gente já comeu quase todos os mais baratos, né? Nessa faixa até 25 reais. Acho que falta um só, né? É, um só. E aí depois a gente vai subindo um pouquinho de preço. O que vocês acham? A gente estava pensando até uns 35, 37 reais. É, porque passou de 40, eu acho que já não vale mais a pena. Não vale. Tem restaurante que não é praça de alimentação, que você come um executivo. Você come 40 reais e às vezes vem sobremesa, vem outra coisa. Vem entradinha, sobremesa, né? E são restaurantes de um nível maior, né? É, não dá para a gente comparar um fast food de praça de alimentação com um restaurante com uma cozinha mais elaborada. Não dá. Então, acho que até 40 reais, né? 35, por ali é justo. Então, a gente termina essa temporada. Ainda vai ter um vídeo dessa temporada, que ainda tem um que tem nessa faixa de preço. E aí depois a gente faz uma temporada com um valor mediano. Um valorzinho maior. E deixem sugestões aqui. Qual restaurante vocês gostariam que a gente pose? De repente tem um no shopping de sua preferência. Pois é. E no Rio, né, galera? Pode ser que tenha em São Paulo também. Mas aí, se tiver no Rio, a gente vai, tá? É, a gente tá focando mais no parque shop, fazendo um comparativo deles, mas nada impede a gente ver redes de outros shoppings. Claro que não. Mas é até legal, né? A gente vai sair da nossa zona de conforto. Sei que aqui é pertinho de casa, a gente vem rapidinho, mas não tem problema. A gente vai no final de semana, porque eu trabalho de segunda a sexta, né? Na empresa. Então, a gente vai no final de semana, vai à noite. Exatamente. O importante é a gente conseguir trazer o máximo de informação aí. Então, comentem bastante. E é aquele momento que a gente fala, vai lá embaixo, ativa o sininho e se inscreve pra você ver o final dessa temporada, que a gente vai dizer qual foi o melhor, pra ver a próxima temporada e tudo que a gente traz aqui de dica de comida, né? Se você gosta de dica de comida, é a hora de se inscrever, de curtir aí, né? Liberar esse joinha pra entregar esse vídeo pra mais pessoas e procurar a gente em todas as redes, né? Principalmente lá no Instagram. Arroba já comer rio, é dica de comida. Lá tem coisa muito legal, gente, né? Tem a nossa vida, a gente fala de BBB, mostra a paçoca, a gente conversa no direct com você. Gente, estão perdendo, né? Se não ser a gente lá. E outra coisa, não sei se vocês estão reparando, o YouTube agora tem uma aba aqui, comunidade. A gente começou a replicar os posts lá, que eram só inscritos, né? Que não é vídeo, né? Falar pra essa comunidade, pra vocês também terem acesso às informações. Que aí é foto de prato, restaurante que a gente visitou, só tirando fotografia e não gravando. Então vai lá numa sabazinha, comunidade e começa a acompanhar nossos posts que tá saindo também. Já tem, acho que uns três lá. É bem legal, se a gente vale a pena vocês irem lá. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Já come rio. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer. Já come rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.